ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Crise sem fim, comércio tem queda de até 70% nas vendas. Embarcação afunda e garçom morre afogado no Rio Negro. Eleições 2016, em Manaus, câmeras vão monitorar locais de votação para identificar quem joga Santinho nas ruas. Há dois dias da eleição, eleitores enfrentam filas quilométricas para conseguir documento de identidade. Começa a campanha Outubro Rosa de prevenção ao câncer de mama. E ainda a gente fala dos direitos de quem chegou à terceira idade. O Jornal em Tempo desta sexta-feira já está no ar. Boa noite. Um garçom morreu afogado hoje no Rio Negro. A embarcação em que ele estava afundou. O acidente aconteceu próximo à Marina do Davi. Lineu Souza de Lima era garçom havia pouco tempo. Ele trabalhava como freelancer. Um rapaz trabalhador, um cara que todo mundo gostava dele aqui. Conhecido, querido por todo mundo aqui. Ontem, ele saiu de casa para mais um dia de trabalho. Lineu tinha sido contratado por uma empresa de buffet para trabalhar em um evento realizado em uma balsa no Rio Negro. A festa terminou por volta de uma hora da manhã. Segundo testemunhas, ele e os outros gações pegaram uma pequena embarcação com capacidade para seis pessoas. Mas, ao todo, eles eram oito. O acidente aconteceu no retorno aqui para a Marina do Davi. Este garçom, que não quer se identificar, era amigo de Lineu e estava na mesma embarcação. Estava super lotado, muita gente na popa e entrou água pela popa e o barco entrou de bico na água. O naufrágio aconteceu à uma e meia da manhã. Todos estavam sem colete salva-vidas. E o pior, Lineu não sabia nadar. Eu sei que ele sabia nadar e ele nunca me falou que não sabia. E foi a última vez que eu vi ele. Quando eu perguntei, fomos fazer a contagem e ele era a pessoa que estava faltando. Um barco que passava pelo local ajudou a resgatar as outras vítimas. O corpo de bombeiros foi acionado hoje pela manhã e encontrou o corpo do garçom depois de 15 minutos de buscas. A vítima foi encontrada a 9 metros de profundidade. Nós trabalhamos lá em torno de 3 mergulhadores e uma lancha nossa. Lineu tinha 30 anos. Morava nesta casa no mutirão na Zona Leste. Ele era o irmão mais novo de Wellington. É difícil demais. Era o irmão mais novo, caçula. As vendas no comércio de Manaus caíram mais de 70% em alguns locais. Segundo os lojistas, as obras atrasadas no centro da capital contribuíram para afastar os clientes. Centro de Manaus. O coração do comércio que impulsiona a economia da cidade tem amargado prejuízos com a falta de clientes. Caiu o movimento, não tem mais clientes. As pessoas vêm passear no centro e às vezes nem está vindo gente mais para comprar no centro. Nas lojas, o que se ouve é muita reclamação. E com razão, o atraso das obras no entorno do centro fez as vendas desta loja de roupas cair mais de 70%. Muito devagar. Então, porque antes era bem movimentado aqui, atraía bastante clientes, mas depois dessa obra ficou assim o movimento. A Praça da Matriz foi interditada desde a época da Copa do Mundo. A reforma, orçada em 5 milhões de reais, está parada. Além daqui, a Praça Terreiro Aranha e a da Alberto Vale também estão interditadas. Até os taxistas estão no prejuízo. Nós fazíamos aqui na base de 150 reais. Sabe quanto nós estamos vendo agora? 60, 50 reais. A insegurança também preocupa quem mora ou trabalha na área. Tem que melhorar, né? Porque fica difícil. A entrega das obras de revitalização do centro estava prevista para este mês. Mas ainda não foi concluída. Um transtorno para quem precisa passar todos os dias por aqui. Só que no centro são mais de 3 mil lojas com 15 mil trabalhadores. Mas, em meio à crise que o país atravessa e à incerteza das obras, os lojistas ainda acreditam que o coração do comércio volte a pulsar com toda força. Nós estamos vivendo um período de crise. A tendência é melhorar. A gente espera que haja uma melhora, embora seja uma melhora paulatina, uma melhora lenta. Mas que o próximo gestor já vai vislumbrar um pouco dessa melhoria. Eleições 2016, você já sabe em quem vai votar no domingo. Os candidatos têm perfis diferentes, mas a maioria tem de 30 a 60 anos, além de outras características que você vai conhecer agora. Até ontem, pela TV, rádio e nas ruas, você viu e ouviu várias pessoas que querem te representar na política. Apesar da mudança na propaganda eleitoral, candidatos a vereador e prefeito tentaram a qualquer custo apresentar propostas. Claro, dentro de cada função. Mas há dois dias das eleições, você já escolheu essas pessoas? Acredita que elas estão preparadas para ser seus representantes? Resumindo, você conhece os seus candidatos? É, está bem difícil assim. Está bem difícil, está bem disputado. Todo mundo tem propostas boas e também tem as ruins, né? O que conta mais? A experiência ou a vontade de fazer um novo? A experiência, eu acho. Com certeza. O perfil do candidato a prefeito de Manaus é um homem com média de idade de 30 a 60 anos, nível superior completo e profissão como advogado ou empresário. Mas, de acordo com os cientistas políticos, isso é considerado um padrão. Já quem vai concorrer à Câmara dos Vereadores, as opções são mais variadas. Mas o nível de escolaridade é menor. Só cerca de 60% dos candidatos tem o nível médio completo. E com tantas perguntas, qual é a melhor opção? Que todas as propostas que foram lançadas por eles estão muito iguais, muito parecidas. Parece, inclusive, que muitos deles vivem numa zona da cidade que acaba refletindo os mesmos problemas daquelas zonas nas campanhas eleitorais. A resposta para esse cientista político é simples. O eleitor tem que avaliar as questões éticas do candidato. Como? Pesquisando o que ele já fez de bom, para o bem comum. A solução mais fácil para você indicar um bom nome é a história desse candidato e saber se de fato ele tem ética. O que é ética? Ele pensa como gestor, ele pensa quando foi gestor num bem comum, num coletivo. Sim, é preciso paciência para escolher. Mesmo assim, tem gente que não acredita nas opções de candidatos. E alguns até não vão votar. O resultado dessa escolha sai no domingo. Para falar a verdade, eu não tenho candidato e nem vou votar em nenhum. Eu não tenho candidato, nenhum deles me ofereceram uma qualidade de vida boa na nossa cidade, né? Que está um caos, né? Eu não sei mais nem o que dizer, porque a gente já está tão desiludido, né? A gente não acredita mais. Daqui a pouco, o Justiça Eleitoral vai identificar por meio de câmeras quem jogar santinhos nas ruas. E ainda, procura por documento de identidade para as pessoas entrarem em fila quilométrica. A gente volta já. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti